Aí aqui eu coloquei os quadros pra ficar um fundo aqui pro canal Aí eu tenho essa aqui, essa preciosa máquina aqui que é da Janome Esse daqui eu ganhei de uma aluna minha quando eu dava aula de corte e costura Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, uma coisa bem bonitinha que eu comprei E valeu muito a pena Que é esse ferrinho aqui de passar Kit de agulha que eu ganhei também de uma aluna minha Que vem várias agulhas de vários tamanhos, olha Tem até agulha de você bordar Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o local do meu trabalho Aonde que eu faço as costuras e o corte das peças que eu ensino passo a passo pra vocês aqui no canal Vamos lá ver então Então pessoal, esse espaço ele fica aqui no meu quarto Aqui fica a minha cama Aqui a janela Daí eu vou começar daqui, ó Aqui é a porta do meu quarto Aqui fica o meu guarda-roupa Aí eu vou começar agora pela minha boneca Essa boneca da manequim, né? Eu fiz as marcações nela já, ó Essa aqui é a altura do busto e aqui é a marcação da cintura Então eu uso esse manequim aqui, essa boneca, sempre pra colocar as roupas pra tirar foto pro canal pra vocês Aqui são as fitas métricas que eu tenho Essa aqui é um pouco mais velhinha, mas eu gosto dela E essa daqui é azul também E essa tem o outro lado bem diferente, ó Que ela vai de dois em dois centímetros Aí aqui eu coloquei os quadros pra ficar um fundo aqui pro canal Pro vídeo, né, mãe? Pro vídeo Aí assim devagarzinho também eu vou mais arrumando Pra ficar bem mais bonitinho pra vocês Aqui eu tenho a minha overlock, ela é chinesinha Eu costuro a overlock, ó, com três linhas Eu não uso aqueles cone de overlock industrial Eu prefiro usar esses daqui que o ponto fica bem mais bonitinho Depois eu faço um vídeo pra vocês como passar a linha nesse overlock Aí eu tenho essa aqui, essa preciosa máquina aqui que é da Janome Ela é de 2008 Ela é uma guerreira essa máquina Ela costura até oito camadas de tecido Tem vários pezinhos também que eu posso tá só tirando aqui e trocando Aí ela tem o braço livre que eu sempre tiro, ó Que dá pra colocar a barra de calças E aqui é a minha mesa, onde eu faço o corte das peças Aqui tem as minhas canetas Que são aquelas canetas mágicas que eu mostrei pra vocês Sempre quando eu tô fazendo marcação, ó, caneta mágica Ela sai conforme você lavar a sua peça Aqui são minhas canetas piloto Que eu utilizo pra fazer marcação de moldes E aqui também tem mais canetas pra gente usar Pra tirar molde ou copiar algum molde que a gente acha bonito Aqui eu tenho essa parte aqui, pra que é pra colocar o carretel de linha Eu dei uma pintadinha, eu coloquei essa frase aqui Faça mais o que te faz feliz E aqui eu preciso colocar agora os carretéisinhos Esse daqui é um porta-tesoura Esse daqui eu ganhei de uma aluna minha Quando eu dava aula de corte e costura E esse daqui foi minha filha que fez Até tem um vídeo no canal ensinando a fazer esse porta-tesoura Essa tesoura eu uso pra cortar tecido E essa tesoura pra cortar papel Lembrando que a tesoura de tecido não pode cortar papel Aí aqui eu tenho minha caixinha de finitinhos Que eu preciso trocar também essa espuminha Fazer outra E aqui eu vou mostrar pra vocês outra máquina que eu tenho Essa máquina aqui é da marca Elna Ela é o mesmo, os pontos da Janot, mingózinho Só que ela tem os dois pontos a mais Que são esses pontinhos aqui de baixo Esse pontinho aqui é o ponto caseado E ela é bem complexa também Ela consegue também costurar bastante camada de tecido Tem a parte removível também E ela é bem útil também Ela é muito gostosinha de se costurar Eu tenho essa outra maquininha aqui Que ela é mais assim Que eu comprei pra minha filha costurar Você pode costurar ela manualmente Ou você pode colocar a força também Aqui embaixo tem a possibilidade de você colocar pilha nela Só que assim, ela serve mais assim pra criança mesmo E pra costuras bem leve Aí eu vou tirando aqui as coisas que eu tenho Eu tenho esse potinho de sorvete Que eu coloco aqui, ó Eu coloco algumas tintas de atrezanato Eu tenho a pistola de cola quente E eu tenho essa cola aqui de tecido, ó Que ela cola tecido e cola aquelas pedrinhas de metais também nas peças Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal Uma coisa bem bonitinha que eu comprei E valeu muito a pena Que é esse ferrinho aqui de passar É um mini ferro de passar das lojas Premier Olha o tamanhozinho dele, ó A hora que você olha assim Você fala assim Nossa, mas funciona Então vale muito a pena Ele vem com o cabinho E assim, ele serve pra você Passar a gola de camisa Ou até pra terzanato também Aqui eu tenho a minha calculadora Pra fazer os meus cálculos Aqui eu vou ter um monte de pedrinha, ó Uns olhinhos Pra quem quiser fazer, ó Dá pra fazer bonequinha Dá pra fazer bastante coisinha Eu tenho essas partes aqui Que dá pra você bordar a brusa Dá pra você fazer bastante coisa Com essas pedrinhas, olha Aqui nesse pote eu vou ter os carreteizinhos, ó Só que o que eu faço? Eu não gosto muito de usar esses carretéis Eu prefiro utilizar esse daqui Que é igual que eu mostrei pra vocês Que tá na máquina Overlock Que rende muito mais Aqui eu tenho dois olhos de máquina Esse daqui eu gosto sempre de colocar Na minha chinesinha Que ela precisa de uma lubrificação E esse olho de máquina é o mesmo da Singer Só que eu uso ele Que ele é um pouco mais filtrado Pra colocar nessa máquina É ou não conto na Jamão Aqui eu tenho A caixinha da bagunça, eu falo Aqui eu tenho vários aviamentos, olha Isso aqui é um decote De uma brusa Que eu vou colocar, ó Quando eu fizer eu posso decorar com ele Aqui eu tenho passa-fita Eu tenho fitas Elástico Na verdade eu preciso organizar isso aqui direitinho Pra ficar bem arrumadinho Separar fita com fita Elástico com elástico Aqui eu tenho viés Ó, o viés um pouquinho mais fininho Aqui também eu tenho bastante zíper, olha Tenho zíper aqui de jaqueta Eu tenho esse daqui Que se chama Velcro Tenho vários pedacinhos aqui junto também Eu tenho essa cianinha Eu preciso Ceter mais caixa Pra separar E arrumar mais bonitinho Pra vocês verem Ó, eu tenho esse zíper invisível Bem comprido, ó Que dá pra você fazer um vestido E aqui é a outra caixa também Da bagunça, ó Tenho mais viés Tem mais cianinha Eu tenho essas fitas decorativas também Que você pode utilizar Na época de Natal Você pode bordar uma toalha Eu tenho esses lacinhos prontos Porque eu ensinei no meu curso Quando eu dava curso de corte e costura em casa Eu ensinei a fazer lingerie Daí eu colocava nas lingerie, olha Esses lacinhos já vêm prontos Eu compro no bazar aqui na minha cidade Olha Vem o saquinho com bastante elastiquinho já pronto Agora eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui em cima Minha caixinha de botão Tem vários botões Esses botões grandes aqui Eu comprei eles Pra fazer uma cortina pro quarto da minha filha Mas faz tempo E até agora eu não fiz a cortina Mas eu vou fazer Ah, tem os botãozinhos que dá pra colocar em blazer E aqui eu tenho os botões de pressão Eu vou mostrar pra vocês esse botão Como que faz No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como colocar um botão Numa calçadinha que saiu Que é esse botão aqui, ó Esse botão de metal Que vem com um feixinho Aí você pode colocar com uma maquininha Ou você pode colocar até com um martelinho Que você tiver no seu caso Aqui eu tenho essa caixinha Que eu guardo as minhas tesouras A minha toda bastão Isso aqui é um kit de agulha Que eu ganhei também de uma aluna minha Que vem várias agulhas De vários tamanhos, ó Tem até agulha de você bordar Olha o tamanho dessa agulha Que grande Não é uma agulha de crochê, ó Aí aqui, ó É uma agulha pra você costurar tecidos mais grossos Porque antigamente Os pessoal costurava na mão, né Então utilizava bastante essa agulha Eu tenho essa pecinha aqui, ó Que essa pecinha Ela auxilia você a colocar a linha na máquina E é muito útil esse kit aqui Aqui eu vou ter um pouco de ferramenta Das máquinas Essa aqui é de uma máquina antiga que eu tenho Que eu preciso mandar fazer manutenção nela São a chave de fenda Aqui são as luzes da máquina Na verdade, a luz queimou Aí eu sempre guardo Pra mim poder comprar bem igual Aqui eu tenho essa chavinha de fenda aqui, ó Que eu utilizo pra trocar a agulha da máquina overlock E essa daqui é pra utilizar nas máquinas caseirinha Essa daqui é pra mim tirar a parte de baixo da máquina Pra fazer a limpeza E esses são alguns pezinhos que eu tenho Agora eu vou mostrar pra vocês O kit de pezinhos que eu tenho aqui, ó Depois eu faço um vídeo explicativo Ensinando como que cada pezinho é utilizado Tá? Eu comprei essa caixinha aqui Esse kit por cem reais no Mercado Livre E ele é bem útil Vale muito a pena Aqui eu tenho um pouquinho a coisa Aqui eu tenho umas agulhas De mão Aqui eu tenho mais uma fita métrica Aqui eu tenho um lugar Aquelas etiquetas de preço Que assim, se você quiser fazer alguma peça Você vender Montar uma lojinha Você pode colocar o valor aqui Agora eu vou mostrar pra vocês O que tem dentro dessa latinha aqui Eu tenho esse alicate aqui Depois eu vou também Tem vários vídeos pra fazer Então o mundo da costura Ele é imenso, né? Eu vou ensinar vocês A como colocar esse botãozinho aqui De pressão, ó Que vem Também com esse feixinho aqui, ó Eu posso utilizar ele também Pra pegar aquele botão na calça jeans Furando o tecido com esse equipamento aqui, ó Aí eu vou ter essas matrizes também pra trocar Aqui eu tenho essa caixa de costura Que é a que fica minhas bobinas Das duas máquinas que eu tenho, ó Eu tenho umas bobinas de ferro também Que eu gosto de utilizar Tem essa caixa aqui de costura também Que tava aqui na prateleirinha Olha, eu peguei É uma caixa de MDF Aí eu coloquei esse adesivo aqui Que é caixa de costura Aí aqui eu tenho bastante coisinha, olha Aqui eu tenho umas agulhas Das máquinas Essa daqui é das máquinas Da caseirinha E essa aqui são agulhas da Overlock Sempre tomar cuidado pra não misturar Aqui eu tenho mais pezinhos Aqui eu tenho uma agulha de crochê Aqui eu tenho uma linha de crochê Que um dia, quem sabe, eu vou fazer Tenho vontade de aprender também Aqui eu tenho mais pezinhos Esse pezinho é de viés Aqui eu tenho mais agulha de Overlock Esse pezinho aqui de pregar zíper invisível Aqui eu tenho as bobinas Eu sempre tenho bobinas de reserva Essa bobina, ela tá bem aberta aqui nesse canto Aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Ela fica com esse vãozinho aqui aberto Por quê? Essa bobina, ela é solta Eu deixo ela reservada Pra mim costurar aquelas costuras que tem um lastech, sabe? Que aí fica bem assim, puxadinha com elástico Aqui eu, nesse saquinho, eu vou ter uns feixos Pra mim colocar no zíper Que eu compro separado E aqui, ó Eu tenho esses alfinetes aqui, ó Porque quando a cliente vem Eu vou ajustar a roupa nela Ou fazer as... Tirar as provas Eu uso esse alfinete aqui Pra não ficar cutucando a cliente Eu gosto muito dele Aqui, pessoal, nessa mesa Ela tem essa parte aqui de dentro Mas aí Aqui é a parte da bagunça Então tem muito tecido Tem bastante modelagem aqui E no próximo vídeo eu mostro pra vocês Aí eu coloquei essa cortininha aqui Fiz ela Aqui na volta inteira Pra tá escondendo essa bagunça aí Mas futuramente eu vou colocar umas trateleirinhas E arrumar bem bonitinho pra vocês Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês as minhas réguas Eu tenho essa régua aqui Que ela é de 60 centímetros Que eu gosto de fazer modelagem também Eu tenho essa outra E essa curvada também E eu tenho a de decote Que tá guardada aqui embaixo Que depois eu mostro pra vocês No próximo vídeo Quando eu tirar uma modelagem Aí aqui eu tenho esses efeitinhos Ó, que é essa maquininha De costura de MDF Eu preciso pintar elas Bem bonitinho Tem essa outra Que é filha dessa daqui Tenho essa torre de Paris Que vocês já viram nos vídeos E essa maquininha de costura também Ó, que é uma maquininha Que toca a música Vamos ver se vai tocar E não vai tocar Aí, tocou Ela não costura Ela mexe o pezinho, olha Então, pessoal O resultado foi esse Assim é um cantinho básico Provisório Que eu tenho aqui pra costurar Não é um ateliê de costura Mas assim, devagarzinho A gente vai conseguindo as coisas E dá pra trabalhar bem em casa Um beijo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho